Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal, hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um bug. Dessa vez eu estou trazendo o Super Pulo, bug muito da hora aqui no Bug Field 3. E eu nem ia trazer vídeo nenhum essa semana, eu trouxe porque eu estou em semana de prova e eu não tinha muito tempo pra editar, mas aí por sorte eu tinha esse vídeo aqui que era curtinho e ainda tem tempo de editar. Então eu vou esperar chegar lá no lugar, quando chegar lá onde a gente vai bugar eu volto. Aí chegamos aqui, subiram a escadinha. Ah, e nesse lugar onde eu estou agora, vocês probugarem, vocês não estão precisando usar a especialização de Sprint. Eu vou sair correndo daqui e vou pular lá na escada e aí quando eu cair no chão eu pulo de novo e aí eu saio voando. Que beleza! Muito da hora o bug, né? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu achei muito foda. E pra você fazer ali onde eu fiz agora, você precisa estar usando a especialização de Sprint. Pra você não... tipo, é mais fácil você ir usando ela. Esse bug é difícil de fazer pra caralho. E aqui agora eu vou estar mostrando pra vocês como faz sem usar a especialização de Sprint. Vocês vêm daqui, ó, e pulam ali. Só que vocês têm que acertar o pulo, entendeu? Só que lá do outro lado você já tem tipo um cálculo certo de onde você tem que correr e de onde você tem que pular. E daí em todos os mapas, eu vou mostrar agora no Shark Kennels. O negócio é se você fazer um mapa que der em algum lugar, né? Tipo, aqui você consegue no Gindash, então vale a pena. Vamos pular aqui. Aí, ó. Vocês podem ver que dá. Eu infelizmente morri porque eu tava jogando no Hardcore. E aí no Hardcore quando você cai de uma... de uma... de uma altura, tipo, pequena, pelo menos assim você morre. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar deixando aqui... se você gostou, dá joinha, favorito, sei lá, o que você quiser fazer aí. E clica neste vídeo que está aparecendo na sua tela, que foi o último vídeo que eu gravei. É uma gameplay no Operation Metro. É isso aí, valeu, fui!